Fala galera que está assistindo a gente aí na live nesta terça-feira e para quem também está acompanhando a gente no nosso canal do Youtube, certo? Bom, hoje a gente vai falar dos hostes da Zimbo Apresento para vocês o hoste Bispo e o Peão Vocês estão vendo como os dois são aí, o formato são bem diferentes, o Bispo ele tem uma cuba mais arredondada e o Peão você consegue ver que a cuba dele é mais reta, onde a parede do hoste em si ela também desce no ângulo de 90 graus, né? Então podemos dizer aí que o Peão de uma certa forma tem uma base da cuba mais retilínea, né? Usar uma palavra um pouco mais elegante aqui Mas enfim, dessa forma eu acredito que você consegue fazer um uso mais garantido aí do tabaco Para mim, quando eu uso um hoste com a cuba mais reta eu consigo extrair e secar muito mais a essência como um todo E as cubas mais côncavas, né? Mais curvas embaixo eu consigo permanecer com ele mais tempo a questão de sabor Vamos falar assim, vai O Peão você aproveita mais o tabaco na questão de fumar ele inteiro que está ali dentro do hoste E o Bispo você consegue ter mais sabor Isso no meu ponto de vista Um outro aspecto que é legal a gente levantar de um hoste para o outro é a questão do pino central O Peão você consegue ver que tem quatro frisos fresas, né? Lindezinho Só para ir para nós É isso aí Quatro fresas O O O O O O O O antitrava, né? O rasguinho o antitrava para poder evitar aí qualquer problema caso você faça o alumínio dessa você não tenha o travamento total do fluxo do roche Mas em contrapartida o Bispo tem um pino central um pouquinho mais curto ele é mais mais fino ele é mais estreito o que proporciona ainda mais no meu ponto de vista na minha percepção um fluxo obviamente mais estrito e um sabor um pouco mais intenso quando você tem um pino central um pouco mais fechado você tem menos vazão de ar menos vazão de oxigênio logo você passa mais a fumaça que está concentrada ali vem muito mais a questão do tabaco que está sendo aquecido do aquecimento do tabaco então você consegue extrair um pouco mais de sabor por conta disso é mesmo uma questão de física quando o pino é mais mais largo você tem uma vazão de oxigênio maior e um pino um pouco menor você obviamente tem menos oxigênio logo você vai ter uma proporção um pouco mais de fumaça um pouco mais de sabor na seção em si questão de fluxo obviamente o que tem maior pino central vai ter mais fluxo do que o que tem menos então o peão tem mais fluxo do que o bispo porém para quem gosta de uma seção leve de uma seção bem de boa para fazer um não atrapalha o outro o pino mais restrito não vai atrapalhar a questão do fluxo assim como o pino mais largo também não vai atrapalhar o fluxo na questão de vir muito fluxo então para quem gosta de mais fluxo fica com um pino maior para quem gosta de um fluxo um pouco mais restrito uma puxada um pouquinho mais pesada mas que não atrapalha em nada fica aí com o bispo em si aqui na minha mão eu tenho as duas versões do peão ou melhor do bispo na versão de barro o porquê desses dois itens aqui desses dois produtos eles terem essa full barro não tem nenhum tipo de pintura não tem nenhum tipo de tratamento pós produção a bem dizer aí no nosso caso aqui a gente utiliza muito eles para fumar um único sabor então em geral a gente tem dois queimadores aqui dois rochas onde a gente fuma só menta então aqui a gente costuma fumar quene mint uma black mint da Masaya rio mint da Azuri então a gente varia muito aí mas a questão dele aqui é só menta tanto no maior quanto no minizinho aqui quando a gente quer fazer uma sessão um pouco mais curta coisa aí de 30 minutos nem isso 20 minutos mais ou menos certo isso também a gente leva para a questão do peão a gente tem essa versão grande aqui e uma versão pequena dele justamente para a gente ter uma sessão um pouquinho mais curta quando a gente não quer fazer uma sessão aí de uma hora uma hora e dez mais ou menos na pesagem que a gente fez aqui da forma como a gente prepara o nosso roche no caso dessa vez quem montou foi o lineu e eu costumo montar muito próximo do que ele monta o peão ele recebeu ele teve a capacidade de 16 a 20 gramas a gente joga essa margem aí vamos falar aqui de 4 gramas justamente para você que gosta de prensar um pouco mais o tabaco pessoas que gostam de deixar ele um pouco menos um pouco mais solto ali né menos prensado em si então ficou nessa faixa o peão ficou entre 16 e 20 gramas e o bispo a gente pode colocar aí entre 11 e 15 gramas justamente para dar essa margem para quem gosta de fazer mais prensado ou mais solto o tabaco no roche por mais que se tratem de dois queimadores de modelos diferentes eles seguem um padrão no encaixe no arguile então vocês podem ver que assim o encaixe não deixa desejar não tem dor de cabeça para encontrar borracha e pelo fato dele ser um produto de barro ele tem uma aderência muito grande ele é bem poroso na parte do encaixe onde ele dá uma certa tensionada quando você coloca no arguile em si e a borracha fica com uma pressão bem legal bem bacana e bem firme ambos os modelos tanto quanto o bispo e o peão são produzidos em barro na minha opinião no meu ponto de vista são os melhores rochas do mercado os rochas produzidos com barro justamente por pelo estilo que eu fumo do jeito que eu costumo preparar o rocha eu consigo me adaptar melhor eu consigo controlar melhor o calor eu consigo sentir quando eu já preciso tirar algum carvão quando tem um excesso de calor ali em cima do rocha então assim para mim os rochas de barro são os melhores que eu consigo me adaptar de fato muito melhor para poder fumar e é o seguinte para você que quer comprar aí quer fazer sua compra do mês quer adquirir produtos novos entra lá no site do tio bob.com.br e nas compras acima de 150 reais utilize o nosso cupom que está aqui embaixo HB10 e você garante 10% de desconto na sua compra se você está na dúvida de qualquer sabor que você quer fumar ou de algum tabaco novo no mercado entra na sua loja de aplicativo digita lá FOSE F-H-O-S-E procura o aplicativo esse aplicativo é basicamente um guia de tabaco um guia de essências onde você consegue ter uma pré melhor uma prévia uma pré-visualização do que é cada sabor você pode pegar tanto o código de barra e escanear com a câmera ou digitar também o sabor que você está procurando e você vai conseguir ver algumas avaliações de alguns usuários assim você consegue ter uma noção melhor aí do que você vai comprar ou não tudo vai depender do seu gosto certo? Rapaziada até semana que vem terça-feira estamos de volta com mais live com mais vídeo aqui no YouTube e é isso quem está assistindo a gente na live continue aí e quem não está assistindo está apenas no YouTube deixa seu joinha deixa o seu comentário e também se inscreva no canal certo? até semana que vem um forte abraço valeu! tchau! tchau!